Você está lembrando do estresse antes de cada teste de matemática na escola? Sim, todos aqueles símbolos esquisitos que parecem algum tipo de linguagem alienígena, algo que não era pra mim. E nem me fale sobre as tais equações. Bem, se eu te dissesse que as abelhas podem realmente fazer contas, tenho certeza de que sua primeira pergunta seria Como os cientistas descobriram isso? Obviamente, não deram aos pequeninos insetos uma folha com problemas matemáticos. Embora, imagine como seriam fofos os seus pequenos lápis. De qualquer forma, eles realmente fizeram algo como uma escola onde as abelhas poderiam ser treinadas para resolver problemas matemáticos básicos. E elas fizeram isso. E o fizeram surpreendentemente bem. E não é o que o objetivo dessa pesquisa fosse tentar fazer as abelhas resolverem os testes de matemática por nós. Tudo tem a ver com o desenvolvimento de inteligência artificial. Mas falaremos mais sobre daqui a pouquinho. Agora vamos partir do princípio. Em 2018, um grupo de cientistas do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, na Austrália, descobriu que as abelhas entendiam um dos conceitos mais complicados de matemática. Não, não são números imaginários ou raízes quadradas. Esse conceito é zero. Encabeçada pela doutora Scarlett R. Howard, a equipe de pesquisadores ensinou as abelhas a escolherem entre mais e menos. Os insetos tinham que pousar ao lado de folhas de papel com diferentes números de pontos pretos. Se uma abelha escolhesse a opção certa, ela teria uma recompensa doce. Como resultado, os insetos aprenderam rapidamente a comparar as folhas pontilhadas corretamente. Mas então, o experimento foi mudado. Eles colocaram um ponto ou nenhum ponto nos papéis. E as abelhas perceberam que a ausência de pontos é menor do que pelo menos um ponto e resolveram o quebra-cabeça. Isso significa que as abelhas podem classificar quantidades numéricas e entender que o zero pertence ao extremo inferior de uma sequência de números. Mais tarde, os pesquisadores realizaram o experimento com 14 abelhas voando livremente e publicaram seu estudo na edição de fevereiro de 2019 da Scientific Advances. Desta vez, eles usaram um labirinto em forma de Y. Na entrada do labirinto, havia um conjunto com elementos entre uma e cinco formas, que eram azuis ou amarelas. Azul sugeria adição, enquanto amarelo significava subtração. Depois de ver o número inicial de formas, as abelhas voariam por um buraco até a chamada câmara de decisão, onde teriam que fazer uma escolha. Elas poderiam voar para a esquerda ou para a direita do labirinto. Cada lado representava uma das respostas, a correta e a incorreta. Se, depois de notar formas azuis na entrada, uma abelha escolhia o lado com mais formas, a resposta era considerada correta, e o pequeno gênio Zumbidouro recebia uma recompensa de uma deliciosa água doce. Se escolhesse o lado em que o número de formas fosse menor do que na entrada, a abelha seria punida e receberia quinina, com seu sabor amargo, por uma resposta incorreta. Se, diferentemente, a cor das formas no começo fosse amarela, isso significava que elas tinham que voar para o lado do número menor na próxima câmara, para obter uma recompensa. A resposta correta foi mudada de lugar aleatoriamente ao longo do experimento, para evitar que as abelhas aprendessem a visitar apenas um lado do labirinto. No início, as abelhas fizeram escolhas aleatórias, mas depois, conseguiram resolver o problema, e descobriram que azul significava mais um, e amarelo, menos um. Você acha que as abelhas simplesmente foram treinadas, sem realmente perceber as regras? Bem, para deixar isso claro, os cientistas montaram uma nova área experimental, que não tinha recompensa ou punição, e alternavam em qual lado a resposta correta estava, a fim de eliminar a possibilidade de que as abelhas preferissem apenas um ou outro lado. Foram feitas quatro tentativas, com dois testes de adição e dois de subtração cada, e as 14 abelhas escolheram a resposta correta em cerca de 63% a 72% das vezes. Essa é uma nota melhor do que a que obtive no meu último teste de matemática. Ok, vamos cair na real. Se você tivesse 63 pontos em um teste de matemática, provavelmente teria que fazê-lo novamente. Além disso, as abelhas aprenderam a somar e subtrair apenas por 1. Isso definitivamente não resolve o valor de X ou qualquer coisa parecida. Mas esse experimento prova que as abelhas não estavam simplesmente adivinhando, o que significa que elas têm alguma habilidade matemática. E isso é certamente uma notícia digna de novidade. Psssss! Desculpa! De fato, muitos animais podem entender números em um nível básico para tarefas essenciais. Mas até agora, apenas alguns deles mostraram a capacidade de adicionar e subtrair. As abelhas se juntaram a essa pequena lista que inclui chimpanzés, papagaios cinzentos e aranhas. Agora vamos voltar para a inteligência artificial. O que as abelhas têm a ver com isso? Acontece que o cérebro da abelha tem cerca de 1 milhão de neurônios, o que não é nada comparado ao hardware humano de 100 bilhões dessas células. Mas se um cérebro cerca de 20 mil vezes menor que o nosso pode resolver equações usando símbolos, isso poderia abrir caminho para novas abordagens em IA e aprendizagem das máquinas. Quem poderia imaginar que esses pequenos insetos barulhentos de camisa listrada poderiam ser úteis dessa maneira? Mas se você está impressionado com a inteligência das abelhas, espere até ouvir o que os porcos são capazes de fazer. Nós tendemos a olhar para os porcos como simples animais de fazenda. Porém, estudos recentes mostraram que eles podem ser tão inteligentes quanto nossos animais favoritos, gatos e cachorros. Os cientistas acreditam que os porcos sejam dotados de uma certa autoconsciência. Para confirmar essa afirmação, zoologos da Universidade de Cambridge colocaram um espelho na frente de um grupo de porcos em teste. Os suínos ficaram imediatamente curiosos quando os pesquisadores colocaram um objeto brilhante e reflexivo. Eles se aproximaram do espelho até esbarrarem nele com um focinho, e então checaram para ver o que havia atrás. Os porcos passaram cerca de 20 minutos olhando para o próprio reflexo, muitas vezes voltando-se em diferentes direções para conferir de vários ângulos. Isso sugere que os porcos estavam comparando os movimentos do próprio corpo com a imagem que estavam vendo no espelho, e foi assim que aprenderam a conexão entre os dois. Os porcos ficaram com os espelhos por 5 horas, para conhecerem esses novos objetos. Isso pode parecer excessivo, mas, ei, os animais também merecem uma chance de apreciar sua própria beleza. Após esse período de tempo, os porcos foram colocados em uma nova área de teste, com uma tigela de comida escondida atrás de uma barreira. Embora os porcos pudessem ver o reflexo do pote no espelho, não conseguiam ver a comida diretamente. Um ventilador acima da tigela circulava o cheiro da comida ao redor do ambiente para provocar o saboroso deleite. Sete dos porcos, com a experiência do espelho anterior, avistaram o reflexo da tigela de comida e interpretaram corretamente sua localização. Em vez de procurar a comida do reflexo do espelho, os porcos contornaram a barreira e foram direto até o prêmio. Mais tarde, os pesquisadores testaram porcos sem a experiência anterior do espelho, e 9 de 11 deles ficaram confusos e começaram a procurar a comida no lugar errado. Esses resultados sugerem que os porcos não apenas aprenderam a conexão entre seus próprios movimentos e seu reflexo no espelho, mas também entenderam a disposição dos seus arredores, para que pudessem identificar objetos em um determinado espaço. Esta experiência é mais do que um truque de festa legal. O fato de que os porcos podem aprender a usar um espelho significa que eles são capazes do que é chamado de consciência de avaliação. Isso permite que eles entendam o significado de uma situação em relação a si mesmos em um curto período de tempo. Nesse caso, os porcos se lembravam de como seus próprios movimentos se pareciam no espelho e foram capazes de aplicar esse conhecimento a uma situação diferente envolvendo uma tigela de comida que estava escondida. Legal, você não acha? Se você achou isso incrível, que tal então isto? Os porcos podem curtir jogar videogames. Pelo menos é o que afirmou o Dr. Stanley Curtis, pesquisador da Universidade Penn State, no final dos anos 90. Ele ensinou dois porcos a usarem um joystick com seus focinhos e dentes, a fim de fazer o cursor se mover pela tela. Mais tarde, ele os treinou para fazer coisas que normalmente só os cães fazem, como sentar e pular, assim como pegar uma bola, um frisbee ou um disco que foi jogado. Isso é o que eu chamo de um porco inteligente. Você conhece algum outro exemplo de animais com inteligência impressionante? Vamos adicioná-los nos comentários abaixo. Se você ficou impressionado com esses gênios do reino animal, dê um joinha a esse vídeo, compartilhe-o com seus amigos e clique em inscrever-se para ficar sempre no lado incrível da vida! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí